Sua casa tá tremendo e o poeirão já levantou O bicho tá pegando, deixa o bicho pegar Hoje aqui nesse salão, hoje a cobra vai fumar Deixa a casa tremer, deixa a poeira levantar Sua foneiro puxa o fole, o poeirão já levantou Sua casa tá tremendo e o poeirão já levantou Todo mundo tá dançando, é Tony Rocha que chegou Deixa a casa tremer, deixa a poeira levantar Sua foneiro puxa o fole, o poeirão não pode parar Deixa a casa tremer, deixa a poeira levantar Sua foneiro puxa o fole, o poeirão não pode parar